Eita espinheira danada Sonha com as belas promessas Da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano será bem melhor Mas entra anisaiano E o tal de fulano ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas querendo perdão Com tanta gente Com tanta gente graúda Com tanta gente graúda E implorando ajuda Com a Bíblia na mão Mas a esperança e a esperança E a coisa não muda E a coisa não muda Não tem solução E a coisa não muda E a coisa não muda O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mais um mundo ainda está de pé Eita espinheira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as cores que sente E não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra Anne saiano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos acuda Um monte de Judas querendo o perdão Com tanta gente graúda Inflorando ajuda com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Tem tudo que a gente...